É uma espécie críptica muito mais tolerante aos inseticidas comumente utilizados para controlar o biótipo B, certo? Então, essa é uma preocupação muito grande com relação às possíveis falhas de controle que podem ocorrer se o biótipo Q começar a habitar soja, algodão, em grandes áreas, né? Nós tivemos a invasão recentemente, em meados de 14, 15, que foi detectado. É uma espécie críptica muito mais adaptada a ambientes de hortaliças frutíferas e também é uma espécie críptica muito mais tolerante aos inseticidas comumente utilizados para controlar o biótipo B.